Por unanimidade do pleno do TCE, as contas de governo exercício de 2020 da Prefeitura de Ipiranga do Norte receberam parecer prévio favorável à aprovação. No julgamento do processo que esteve sob relatoria do conselheiro Valdir Júlio Teis, foi enfatizado que o gestor público cumpriu todos os índices constitucionais e legais quanto à aplicação de políticas públicas. O mesmo conselheiro também apreciou as contas da Prefeitura de Apiacás. No voto do relator, foi evidenciado que o município, com cerca de 10 mil habitantes, cumpriu um pouco abaixo a margem dos 15% estabelecidos na legislação quanto aos investimentos em saúde. Fator que não implicou no parecer final favorável, visto a análise do relator. Dadas as circunstâncias do município, uma baixa arrecadação, uma densidade demográfica de menos de dois habitantes por quilômetro quadrado, é um município de pouca geração de riqueza também. Então, em face dessas nuances, eu diria assim, eu contraí o MP de contas e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas com as devidas recomendações que constam no voto integral. Já as contas anuais de governo de 2020 da Prefeitura de Cocalinho também receberam parecer prévio favorável à aprovação com recomendações, de acordo com o voto final. Segundo o relator, conselheiro Valdir Teis, a gestora pública cumpriu todos os índices constitucionais e legais relativos à saúde e à educação, mas encontrou dificuldades na operacionalização do fator previdenciário, sem identificação grave de irregularidade, fato que não implicou na alteração final do voto de julgamento. Todas as justificativas estão no voto integral e tendo a gestora cumprido todos os índices constitucionais e legais, acolho para ser ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas citadas da ex-gestora também citadas. Pelo mesmo conselheiro relator e ainda durante a 33ª sessão ordinária, as contas de governo da Prefeitura de Comodoro do mesmo ano também receberam parecer prévio favorável à aprovação. O julgamento seguiu a unanimidade do pleno diante do cumprimento da legislação vigente, aplicada nos investimentos em políticas públicas, repasses ao Poder Legislativo Municipal e fator previdenciário, entre outras aplicações legais feitas corretamente pelo gestor público.